Like, se inscreveu meus nobres e se bora mano Essa daqui mano, vai ser complicada, vai ser complicada Se os caras mandaram isso aqui, tá ligado? Porque eu achei a outra um pouco triste Nessa aqui eu vou chorar mano, nessa aqui eu vou chorar Vamos ver aqui, promessas de um ceifador Rap do couro, do shiny Fudeu mano, fudeu Eu sinto como se eu tivesse acabando de ver uma música, sei lá, do VMZ aqui, tá ligado? Eu vou, mano, eu vou ficar depressão, depressão, depressão Eu irei ficar depressão Vamos ver aqui mano, vamos ver aqui Não seja tão triste, por favor mano, por favor, na boa velho Ai caralho, vamos lá mano Como é que eu não vi essa música antes mano, eu não faço ideia velho Naquela época que eu tava conhecendo o anime, tá ligado? Que eu vi o rap do Karma Como é que eu não vi essa mano, doideira Ah mano, toda fofa Tô querendo matar ele velho Porra mano Bro, vai falar do... Ah mano, aqui eu fui velho Aqui eu fui, aqui eu fui Cara Eu me abro contigo, vou te dar essas flores Cara, cara, mano, 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 mano Mano, mano, isso aqui é muito fofo, vai se fuder mano Assim, no contexto que a gente tem é muito fofo e tal Mas se eu sou, mano Se eu sou essa mina aqui nessa hora Eu ia, mano, eu falava, eu falaria Vou morrer mano Esse cara vai me matar, tá ligado? Mano, mano, muito fofo, mano Mano, mano, eu me abro contigo, vou te dar essas flores Esse vidro nos separa, mas eu vou dar um jeito E a cada dia muda mais o meu corpo Me sinto estranho, já não me reconheço Vou fugir daqui Pra outro lugar Mano Não aguento mais um dia Mas comigo eu quero te levar Se eu continuar Ah mano, vai se fuder velho Que anime bom, cara Oh, mano, não Caralho, mano Olha isso Pelo amor de Deus Que anime bom, mano Meu Deus Ah, mano, eu tô muito triste Eu queria apagar da minha mente essa porra Pra poder ver de novo, mano Meu Deus do céu, velho Como é que... Mano, eu tô... Mano, sério Se você está vendo isso e você não viu esse anime Vai ver Imediatamente É tipo quem não viu o Toradora, mano Vai ver Vai ver Pelo amor de Deus, mano Que bagulho bom, mano Matar 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 E até o próximo ano Vocês vão me matar Matar E até o próximo ano Vocês vão me matar 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 Até o próximo ano Ah, mano Ele é muito fofo, velho Meu Deus do céu Eu quero uma pelúcia dele, mano Eu quero Ele fazendo um sanuário, mano Meu Deus, mano Ele fazendo um sanuário Ô, na boa Na boa, na boa Leu os sanuários ali, filhão Caralho, mano Na, 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 na Melhor de mim Que estudaria pra não se repetir Juro que eu não sou um monstro Eu sei que sabem disso do tanto que eu demonstro Apoiarei vocês independente do sonho Se eu tivesse te olhado Cuidado como aluno Meus olhos te vão fechados Mas espero te ver do outro lado Saiba nenhum dos meus alunos são o meu ponto fraco Tão feliz que assim acaba Ver a minha turma formada Então, como o último pedido Respondam minha última chamada Se me sente mais Fico tão feliz que eu podia ensinar A cada momento Que me senti vivo Quando quiseram me matar Orgulhoso com todos vocês Mas se eu tenho orgulho de todos vocês Sigam seus sonhos, acreditem como acreditei Passou rápido, mas me recordou de cada vez No anuário que agora editei Que tantas fotos tirei No manual que eu deixei pra vocês É verdade, talvez exagerei Mas eu sou o coração sem ser Que esse ano vocês vão se formar E esse ano vocês vão se formar Nossa, Truio Ele virou técnica Ele não pode crer, velho Caralho, mano É o shine É o shine É o shine Yeah, yeah Cara, que lindo, mano Ô, se é brincadeira Essa daqui pra mim É uma das melhores músicas do shine Eu vou dar um 11 Por isso daqui Isso aqui me deixou triste De felicidade, mano Eu acho que acaba chorando triste Todo fodido Mano, eu tô muito felizinho Eu quero rever essa Eu vou rever esse anime, mano Que música incrível Como é que eu nunca tinha visto isso Pelo amor de Deus, mano Que bagulho maravilhoso Nossa senhora, moleque Eu tô triste Pra caralho Chorei um pouco Ninguém vai saber Mas, mano Ô, brutal, cara Da boa, mano O OneWire me quebra demais, mano Demais Vai tomar no cu, mano Que bagulho bom, mano Que anime foda, mano Na moral Esse aqui é um dos bagulhos Que me faz ir atrás do mangá Tá ligado? Pra ler tudo Consumir tudo Que essa obra pode me proporcionar, mano Muito pica Pelo amor de Deus, mano Que... Ai, mano Que bagulho triste Bom Lindo Perfeito Eu tô muito triste Na moral, mano Vai se fuder, mano Eu tô... Nossa, mano Aqui, ó Aqui pegou firme, mano Meu povo, se você gostou Da sua obra de arte aqui Deixa o like Se inscreve Pelo amor de Deus Tamo junto E até a próxima, mano Caralho Essa aqui foi poda, mano Essa aqui foi poda Puta merda Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau